Anota aí no seu calendário, dia 15 de junho, depois de mais de 450 dias, o racionamento de água no DF vai acabar? Foi isso que anunciou hoje o governador Rodrigo Hollenberg e eu vou voltar a falar com o Rafael Augustos, que tem essas informações pra gente. O governador disse os motivos, Rafa, aí, pra essa suspensão, pra acabar o racionamento. Disse sim, Glaucia. Um dos motivos são os níveis dos reservatórios. Outro motivo apontado aí pelo GDF foi a redução no consumo da população. E também as obras, eles levaram em conta, pra ter o fim do racionamento, a construção das obras aí de captação, como o Córrego do Bananal e Corumbá 4. Vale lembrar que as regiões abastecidas pelo reservatório do Descoberto enfrentam o racionamento desde janeiro de 2017. As do reservatório de Santa Maria, desde fevereiro do ano passado. Ou seja, duraram mais de um ano. Hoje pela manhã, a gente ouviu o que o governador disse sobre esse fim do racionamento. Vamos conferir. Todas as projeções feitas pela Adasa, com o menor nível de afluência para o reservatório do Descoberto, nos levam a uma projeção de ter, no menor volume, no final de novembro, algo em torno de 21,9% da capacidade do reservatório, quando já teremos novamente o período de chuva, e quando teremos, em dezembro, já em funcionamento, a maior obra de captação e tratamento de água em curso no Brasil, que é a obra de Corumbá, que vai colocar 5.600 litros de água por segundo, sendo metade para Goiás e metade para o Distrito Federal. Aí a gente espera mesmo que não falte água, né? Agora, a gente espera mesmo que não falte água, né?